salve salve rapaziada tô aqui de volta para trazer pra vocês aqui o um fire patch beleza vou mostrar aqui um pouco do conteúdo ok vai ser um vídeo um pouco diferente eu não vou tá só pegando fazendo um vídeo lá eu vou mostrar aqui direto pela placa de captura beleza então vou pedir pra você se inscrever no canal deixar seu like que ajuda muito galera então vamos lá rapaziada vou dar uma passada aqui vou deixar desse tamanho mesmo tá pra vocês virem vendo aqui então vou aumentar aqui já é bom esse aqui não sei se a imagem vai estar com uma qualidade muito boa aí mas é dado pra vocês verem como é que tá esse aqui é o menu beleza eu vou mostrar pra vocês aqui eu vou entrar aqui no menu editar vou mostrar um pouco dos times aqui e tal a minha rapaziada e aqui são as línguas tudo certinho o que são as seleções aqui nos times clássicos galera a gente vai ter três tá que é o europa clássico né aqui é o word clássico e que o word seleções seleção no caso né tem três né esses outros times aqui são times normais aí que foram colocados aqui que não estão no jogo no caso né não estariam né que é o paraná o atlético figueirense chivas homburgo e colônia beleza aqui nas seleções também tá tudo certo aqui é a liga chinesa beleza colombiano chileno argentino mostra aqui uma passada aqui no verão pra vocês verem é bem top esse pet galera eu curto pra caramba que o alfairo não vou estar mostrando fácil nesse vídeo galera se não vai ficar muito grande tá que é o resto do mundo na europa no caso a bundesliga a bundesliga bem top galera recomendo você tá baixando aí o vídeo de instalação vai tá aí na descrição aqui o campeonato português a segunda divisão da espanha primeira divisão da espanha é bem bacana mesmo set vou mostrar aqui uma outra fácil entrei no lugar errado aqui não dá para ver as mais fácil depois eu mostro para vocês aqui o campeonato holandês segunda divisão da itália primeira divisão da itália tudo certinho bacana a galera tem gente que não concorda muito com os overs né acha que tá muito baixo tá muito alto mano dá para mexer aqui no editar tá não precisa ser editor para fazer isso não beleza campeonato francês primeira divisão a segunda divisão da inglaterra e a primeira divisão tem vários uniformes novos aí galera provavelmente já saiu o vídeo que eu fiz mostrando alguns uniformes aí vou entrar aqui para mostrar algumas faces aí perdidas aí que eu vou mostrar mas tem muito mais fácil tá galera vamos ver qual face que eu mostro aqui é que na europa tem geralmente tem muita face né galera tá bem bacana cara esse pet é bem foda galera recomendo muito vocês abaixarem o campeonato francês eu vou entrar aqui e mostrar aqui o menor na batê a galera tá muito show que ética indico muito e a qualidade também gráfica bem bacana e também créditos aí é o guilherme que tá editando aí dá uma passada aqui na juventus o cristiano ronaldo tá bem bacana a face dele eu curti o de bala o giro é o o o o o o Messi, Tamaça também é passe, Suárez também, Piquet, Vidal, Coutinho, Mostra aqui o De Jong, já tá aqui. Vamos aqui no Real, também tá com kit novo. O Hazard, Jovic, Rodrigo, Militão, bem massa, galera. Apaziada, e no Brasileirão, cara, é repleto de face também, tem muita face no Brasileirão, tá? Eu vou entrar aqui em qualquer jogador, eu vou mostrar as chuteiras aí pra vocês. E os uniformes também do Brasileirão, galera, tudo certinho, tá? Vou mostrar aqui as chuteiras. E eu vou mostrar as luvas também pra vocês. Derem uma olhada. Vamos lá. Bom, eu vou dar uma passada aqui no meio, pra vocês já verem aí como é que tá. Tem várias também, galera, bem bacana. Bacana. Beleza. Vou mostrar agora as chuteiras, depois os estádios. E eu finalizo o vídeo, tá, galera? Aí, outro vídeo eu faço das faças. Eu vou passar aqui no meio também. Pra não ficar tão grande o vídeo. Tem chuteiras bem fodas aqui, mano. Muito bacana o patch de chuteira. Top. Chuteiras top, top, mano. Bom, eu vou mostrar os estádios agora, galera. Aí eu finalizo o vídeo, tá? Esse vídeo era mais pra mostrar aí pra vocês como é que tá o patch e tal. As ligas, os times, as chuteiras, as luvas, os estádios. Na questão das faces, mano. Se vocês ficarem na dúvida aí se baixam ou não por causa de face, mano. Nem pensa, mano. Você pode baixar sem medo nenhum, cara. Tá show demais. Mas, mesmo assim, eu vou fazer ainda, trazer pra vocês aí, algumas faces aí. Pra vocês derem uma olhada aí. Mas compensa, galera. Bom, tem bastante estádio também, galera. Tem bastante sul-americano. E europeus. Acho que é a maioria aqui. Rio do Retiro. Estádio do Botafogo. Engenhão, né? Arena Corinthians. Camp Nou. Tem vários. Estádio do Ajax. Facaembu. Arena do Grêmio. São Januário. E é isso, rapaziada. Bom, mostrei tudo que eu queria, né? As luvas, as chuteiras, os estádios, os times. Mostrei bem pouca face. Deixei pra mostrar em outro vídeo. Bom, acho que eu consegui tirar a dúvida de vocês aí. Pra ver como é que estava o patch, né? Então é isso. O vídeo de instalação está aí na descrição. Se inscreve no canal pra fortalecer. Ajuda compartilhando o vídeo. E é isso aí, galera. Fiquem com Deus. Até o próximo. É nóis. Falou, valeu e... Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.